Um ladrão, dois jipe preto, a quadrilha do 2C Um ladrão, dois jipe preto, a quadrilha do 2C Dois jipe, um corola branco, canjica tá pilotando Escolhe a maior na pista, o maçã tá enquadrando Salomão é preparado, da carreta se espanha Tá pulando na cabine, no pique do Homem-Aranha DH e o gordinho, monitorando a pista Tá bravão dele pegar, papo de ter cabidinha L7 vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do 2C, rouba a carga de Iphone O canjica vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do 2C, rouba a carga de Iphone O maçã que vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do 2C, rouba a carga de Iphone Salomão que vai sem medo, e a federal se esconde A quadrilha do 2C, rouba a carga de Iphone IH que vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone O gordinho que vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone O ladrão do jipe preto, a quadrilha do 2C O ladrão do jipe preto, a quadrilha do 2C Dois jipe, um Corolla branco, canjica tá pilotando Escolhe a maior na pista, uma santa enquadrando Salomão é preparado, da carreta se expanda Tá pulando na cabine, no pique do Homem-Aranha DH e o gordinho, monitorando a pista Tá brabão dele pegar, papo de ter capetinha L7 vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone O canjica vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone O maçã que vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone Salomão que vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone Salomão que vai sem medo e a Federal se esconde A quadrilha do 2C rouba a carga de Iphone